Galera, lembrando que essa compra foi feita no AliExpress e link na descrição de compra. Valeu, fiquem com o vídeo aí. Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, bem-vindo ao meu canal e chegou uma encomendinha bem top pra nós, acessório do Mavic Air 2. Vamos lá galera, pra um box? É agora. Já tava meio que aberto já, tá pessoal? Eu abri sem querer, chegou, já fui rasgando, sabia o que era, sabia que era meu nome. Pessoal, já se inscreve no canal e mete o dedo no like pra ajudar a gente a crescer aí, que chegando em mil inscritos, eu vou estar sorteando adesivo pro Mavic Air 2 e alguns acessórios aí, beleza? No decorrer do tempo. Galerinha, acessório bem top, hein? Vamos ver o que é. Pessoal, Lipo Bag, pra você tá viajando aí, de avião, com segurança. Muito top isso daqui, pessoal. Essa daqui é uma novidade, tá? Vamos tá abrindo aqui pra ver. Lipo Bag. Aqui, galerinha, Mavic Air 2. Dá uma olhadinha no produto, ó. Aqui ele vem aqui com... Dependendo se a bateria estiver esquentando ou não, ele automaticamente faz sozinho, isso daqui, ó. Olha que top. Pra três baterias do Mavic Air 2. Lipo Bag, anti-explosão. Pra tá viajando aí com segurança. Esse era o acessório que faltava pra mim, pessoal. Então, lembrando, quando for viajar com as baterias, falar algumas precauções pra você, tá? A sua bateria, galera, ela sempre tem que tá assim, com dois pontinhos. Sua bateria, por lei, tá, pessoal? É por lei. Sua bateria, ela tem que tá com dois pontinhos. Mas, sua bateria, se você não tiver esse isolamento aqui, essa proteção do conector, sua bateria vai ter que tá... Vai ter que tá, vai ter que tá. Sua bateria vai ter que tá com... Com fita isolante aqui, pessoal. Sua bateria vai ter que tá, vai ter que tá com fita isolante aqui. Porque isso aqui tem que ser isolado também. Agora é por lei, tá, pessoal? Ou você compra esse acessório aqui, que eu já deixo já todas elas com, entendeu? Pronto para, em condições de, para viajar. Aqui, pessoal. Então, mesmo quando você for guardar as suas baterias na case, ela tem que tá também sempre com dois pontinhos, pessoal. Pra não ter problema de inchar e não ter problema também de viciar a bateria. Então, aqui a gente vai guardar as baterias, ó. Eu acho que esse lado do conector é pra cima aqui, ó. Porque aqui tem essa janelinha aqui, vamos ver se é isso mesmo, né? Acho que eu estou colocando errado. É assim, ó. Tu é cego! Não. Vamos colocar assim mesmo. Tá vendo? Todas estão com dois pontinhos guardadas. Deixa elas guardadas todas assim. Ah, tá. Entendi agora. Essa é o contrário. E essa é assim. Pra servir todas elas, ó. Tem que... Colocar uma diferente da outra. Mas vamos ver se entra assim também. Pera aí. Todas entram assim também, ó. Ah, elas entram assim, ó. Ah, tá. É só afundar bem. É que não estava aberto aqui, pessoal. Mas aí, ó. Entra sossegado, ó. Tá vendo, ó. É que estava meio ainda amassadinho aqui embaixo, aqui. Dobrado. Mas entram elas, ó. Sossegadas, ó. Aí, pessoal. Tá vendo? Isso aqui se chama lipo bag. A gente dobra aqui. E fecha ela. Aqui, galera. Com o tempo. Se tiver certo. Como eu deixei ela com dois pontinhos de bateria. Aqui, sempre vai estar marcando no verde. Que ela está pronto para, em condições de... Pra viajar. Tá bom? Lipo face bag. Anti-explosão. Aqui vem todos os detalhes aqui. Pra que que serve. Então, se alguém no aeroporto vier te falar alguma coisa. Se você está apto pra viajar com as suas baterias do Mavic Air 2. Então, você fala. Não, sim. Os conectores estão todos isolados. Estou viajando com as baterias com 20 a 25% de carga. E elas também estão protegidas. Mesmo estando carregado ou não. Elas estão protegidas. Dentro da Lipo Bag. Que é um case anti-explosão. Mas estão em todas as condições para. Se não tivesse essa case aqui. Era só viajar com as suas baterias com dois pontinhos. No caso do Mavic Air 2, tá pessoal? Que ele é 35 minutos. Você tem que ver lá. E também tem que se atentar a isso, pessoal. A sua bateria... Ela está escrito aqui, ó. Ela tem que ser menos de 100... Cadê aqui? Menos de 100 watts. A minha é 40, galera. A minha é 40,42 watts. Entendeu? Se a sua bateria for aquela gigantona... Mais de 100 watts... Esquece, pessoal. Entendeu? Se for encher o saco com isso daqui... Esquece, galera. Você vai ser parado e vai ser preso nas suas baterias. E você vai perder a sua viagem. Você não vai querer viajar sem suas baterias. Então, a minha... Ela é 40,42 watts. Entendeu? É menos. Menos de 50 watts ainda a minha. Então, a minha está apta para poder viajar. Top, né? Mavic Air 2. Aqui, ó. Fechou aqui. E está pronto para em condições de... Para viajar. Top demais. Isso aqui, se a bateria estiver muito carregada e esquentando... Isso daqui ele vai mudar para vermelho. Vai dizer que não está em condições. E é isso aí, galera. Esse daqui... Foi... Mavic Air 2. Lipocase Bag Anti-Explosão. Se gostou aí das dicas, pessoal... Mete o dedo no like e se inscreve no canal. Beleza? Logo mais aí... Eu vou estar fazendo várias viagens para vocês. A partir da semana que vem vai ter várias postagens de várias viagens que eu vou fazer aí, galera. Com excursão. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.